Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Capricórnio, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura com a previsão para os primeiros 15 dias, 3 acontecimentos para os primeiros 15 dias do mês de setembro. Apesar de ser uma leitura com previsões, ela é atemporal e passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo. Ela serve para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus, no signo de Capricórnio. É geral, e cara, mesmo que eu vou estar passando para vocês, é coletiva. Portanto, eu peço que você pegue apenas o que ressoar. O que não ressoar liberta para o universo. Caso você esteja lidando com alguém no signo de Capricórnio, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada, ok? Para leituras particulares, se você quiser uma leitura apenas da sua energia, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Capricórnio. Eu já me conectei anteriormente com as energias de vocês. Vamos abrir aqui com o tarô e em seguida eu venho clarificando com o Lenormand. E vou abrir a leitura de vocês trazendo à mesa uma frase do Buda Nichiren Daishonin que diz assim, Se você acende uma luz para alguém, também estará iluminando o seu próprio caminho. Se você acende uma luz para alguém, também estará iluminando o seu próprio caminho. Fica essa reflexão para vocês. Gratidão infinita. Vamos lá. Gratidão que o universo traz de mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de Capricórnio. Por favor. Primeiro acontecimento. Primeiro acontecimento. Sete de paus. Ou, perdão. Cinco de paus. Vou mostrar as cartas para vocês, tá? Primeiro eu vou dispor todas as cartas. Cinco de copas. Sincronicidade na mesa, né? A energia de dois cincos abriu aqui a leitura de vocês. Mais uma energia, por favor. Universo. A carta do mundo. Só mais uma, por favor, para clarificar essa primeira tira. E a carta do mago. Fundo do deck é a carta da torre. Aqui já tem um acontecimento, né? Que pode parecer catastrófico. Já vou clarificar para vocês, né? Mas aqui a espiritualidade mostra que é a finalização de um ciclo necessário, né? Já é o momento de finalizar esse ciclo aqui. Gosto muito de olhar o fundo do deck. Tem mais um cinco no fundo do deck, que é o cinco de espadas, né? Pode ser de tentativas e erros. Pode ser um ciclo de traições, ciclo de mentiras. Enfim, né? A energia da torre traz essa coisa das crenças limitantes, sabotadoras. Vamos clarificar aqui com o Lenormand. Eu já aproveito para convidá-los a se inscrever aqui no canal. Peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos bater a meta aí dos 15 mil inscritos. Eu conto com vocês. O simples gesto de deixar um gostei, né, gente? Já é demais para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Direciona para mais pessoas e assim a gente pode crescer juntos. Gratidão infinita. Por favor, universo. É isso. Não tem muito o que falar. Aqui eu vejo um acontecimento, né? O primeiro acontecimento é um corte necessário, tá? Esse corte, a gente precisa passar a mensagem que está aqui, tá? Capricórnio. Esse corte, ele pode acontecer de uma forma abrupta. A gente tem a energia da torre aqui na mesa. E também, assim... Sabe a coisa da intervenção divina? Quando você insiste, quando você teima dentro de uma situação, né? E aí, não... Você sabe que vai ter consequências com aquilo, mas continua teimando, continua insistindo. Então, aqui eu vejo, né? Que pela teima, pela insistência, alguma coisa acontece. Pode envolver aí uma discussão. Pode envolver um embate. E, sinceramente, até mesmo uma... Um disse-me-disse, uma fofoca, tá? É assim... Eu vejo que isso vai causar aí um arrependimento em vocês. Pode ser um arrependimento por ter confiado em alguém. Porque a gente tem os cinco de espadas aqui na mesa, tá? Cinco de espadas. A torre, a casa cai pra alguém. Talvez a máscara de alguém caia diante de vocês, tá? Cinco de copas mostra... É uma energia que fala muito sobre chorar, sobre o leite derramado. Então, eu entendo que alguma coisa, né? Pode acontecer aí, algum tipo de conflito, algum tipo de... Gente, os cinco de paus não precisam necessariamente ser um conflito. Mas pode ser que alguma coisa se torne um emaranhado. Que alguma coisa complique a sua vida. É uma mensagem que é necessária ser passada, tá? Assim, que de alguma forma, algo seja feito que traga um... 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 Como é que eu posso falar? Um embaraço, né? Alguma coisa nesse sentido. Dificulte alguma coisa que poderia ser simples, tá? Atrase alguma coisa que poderia ser simples. Enfim, tem essa energia aqui. E eu vejo que tem a ver com alguém que vocês podem ter depositado confiança. Aqui, é... A espiritualidade fala que é um ciclo fechamento necessário, tá? Pra você tirar a sabedoria dessa situação aqui. E assim, por mais que vocês estejam chorando pelo leite derramado aqui. Carta do mundo, fechamento, finalização, realmente. É uma energia de intervenção divina, né? Pra te mostrar aí a máscara de alguém, a outra face de alguém. Tem algo nesse sentido aqui. Pra que vocês possam fazer esse corte. Eu sinto aqui nessa energia que você já teve aí indícios que deveria fazer esse corte. Já sentiu. Alguém já te falou. Mas você tava insistindo nessa relação aqui. Pra muitos, eu sinto que é uma relação, tá? E aqui, pode ser de amizade, pode ser de trabalho, tá? Aqui, a espiritualidade fala que é o momento de realmente fechar isso. O momento certo, o momento adequado pra isso. E por mais que você esteja, né? Possa aí se arrepender de algo. Ou de confiar em alguém, né? Tem energia de chorar sobre o leite derramado. A espiritualidade mostra que você ainda vai ter como desfazer esse... Esse mal entendido, né? Esse conflito, essa confusão. A carta do mago. Então, te dá ainda um certo poder pra que você possa usar o seu livro de arbítrio. Pra que você possa fazer de uma nova maneira, tá? Então, a carta do mago, ela também fala da energia de revolução humana. De modificar o seu próprio destino aqui. É uma nova oportunidade de você fazer diferente. Então, sim, vai ser algo que vai abalar logo no início aí. Mas vai te dar uma oportunidade de você fazer as coisas diferentes. De um novo início, de um novo ciclo aqui. Ok? Vamos lá pra a segunda energia. Segundo acontecimento imediato para o signo de Capricórnio. Lembrando que esses acontecimentos, eles vão ser bastante... Vão acontecer de uma forma diferente pra cada pessoa, né? A sincronicidade existe aí. E pode ser que você chegue aqui e isso já esteja acontecendo ou esteja prestes a acontecer. Pra outras pessoas pode demorar um pouco. Ok? Vamos lá? Segundo acontecimento. Quinze dias de setembro, por favor. As de espadas. Rainha de espadas. Gêmeos, Libra, Aquário. Dois de paus. E o seis de paus. Que energia linda, né? Porque assim... A carta do louco. Carta do louco e a estrela. Que lindo! Capricórnio. Vocês vão ter aí um... Vocês vão alcançar o sucesso em relação a alguma coisa que vocês estão aí. Eu vejo que aguardando, né? A carta do dois de paus fala sobre uma paralisação. E aqui o as de espadas abrindo, né? A leitura. Pode ser aí uma nova ideia. Pode ser aqui... É uma energia também que fala de triunfo. O as de espadas, né? Que é o as da verdade. Além de falar de insides, de expansão da consciência. E aqui eu vejo energia de bastante equilíbrio com os signos de ar. Pode ser que você tenha forte no mapa. Gêmeos, Libra ou Aquário esteja lidando com alguém desse signo. Essa energia, né? Ela fala de você também encontrar uma maneira racional de fazer boas escolhas na sua vida. Escolhas que vão te levar ao sucesso, tá? Então, assim, pra muitos você vai ter uma ideia logo no início aí, né? Do mês de setembro. Uma ideia onde vocês vão ter algum tipo de estratégia para tomar uma decisão. Dois de paus. Talvez essas coisas aqui estejam paralisadas por causa de uma falta de decisão. O dois de paus é uma energia que mostra que você tem um mundo pela frente, né? Mas enquanto você pausa para analisar, acaba aqui talvez pensando demais e não sabendo qual caminho seguir, né? Então, fala de dois caminhos, possibilidades, mas existe aí a necessidade de escolha. Então, eu vejo que aqui vocês vão ter uma ideia. Vai ficar muito claro pra vocês qual caminho que vocês devem seguir. Qual escolha vocês devem fazer. E isso vai tirar aqui uma paralisação. Eu sinto que a partir do momento que Capricórnio faz uma escolha irracional, as coisas começam a fluir. E você começa... É como se as coisas estivessem paradas por uma questão de escolha. Eu sei que é difícil falar isso, né? Talvez essa... Né? Porque assim, admitir que as coisas não estão fluindo porque... É sua culpa, né? A gente fica se sentindo culpado. Falta uma atitude, falta uma decisão. Pode ser gerada por uma insegurança, por exemplo. Eu não sei se eu vou... Eu vejo duas possibilidades, dois caminhos e uma dificuldade de escolha. Talvez um caminho seja novo, o outro seja conhecido. Então, isso faz com que Capricórnio, principalmente os signos de terra, que são muito ancorados, gostam de coisas estáveis. Tenha dificuldade de pensar no novo, de escolher pelo novo, por um caminho que é totalmente desconhecido. Mas aqui eu sinto que, a partir do momento que vocês fazem uma escolha racional, que é aqui baseada na ideia, o as de espadas é uma energia também que é muito intuitiva. É uma canalização, a expansão da consciência. Então, é a ligação com o seu eu superior, né? Então, com a sua centelha divina. Então, veja essa instrução chegando. Vocês canalizando isso. É como se fosse realmente uma instrução divina que vai levar vocês ao sucesso. E aqui eu vejo que sucesso, vitória, pode ser no trabalho. Eu peço que vocês adequem em alguma área aqui da sua vida que vocês vão alcançar. Qual o sucesso que vocês desejam alcançar? É conseguir aí a sua casa própria? É conseguir ter um crescimento no trabalho? Um reconhecimento público de um trabalho que você faz? Mas, tem essa energia aqui. E aí eu vejo a energia do louco, também fala muito de fluidez, fala de surpresas. E a carta da estrela, que é essa conexão com a espiritualidade. Também é uma carta que vem falar que pode te colocar numa posição de fama, de sucesso, tá? E a energia da sincronicidade, a sorte, né? Vindo pra vocês e as coisas começando a fluir, tá? Então, assim, o louco mostra que algo começa a se movimentar muito rápido. A partir de uma escolha que vocês vão fazer. Assim, nem necessário clarificação pra essa tiragem, não. Vamos agora pra próxima, por favor. Gratidão infinita ao universo. Qual o próximo acontecimento? Terceiro acontecimento para o início aí de setembro. Signo de Capricórnio, por favor. Espiritualidade. A carta do Dependurado. O Cavaleiro de Copas. O Seis de Copas. E o Três de Paus. É uma situação que vai evoluir aqui na sua área amorosa, tá? Imperador. Sete de Paus. Gosto muito de olhar o fundo do deck. Como eu já disse a vocês, conversa bastante com a gente. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém dos signos de Ares, tá? Pode ser alguém que, de certo modo, se empodera diante de vocês. Alguém que não toma decisões. Ou que espera que vocês tomem. Porque é uma pessoa que está na energia, talvez, aqui de defesa, né? Pode ser alguém que é difícil de lidar nesse sentido de ceder, tá? E eu vejo aqui a energia de alguém do passado. Então, assim. Se você não deseja a energia do passado, liberta essa energia pro universo que pode servir pra uma outra pessoa. Então, use seu livre-arbítrio para poder se esquivar dessa energia. Mas existe aqui, pode ser alguém que realmente demorou um pouco pra retornar pra vida de vocês por causa de uma questão de orgulho, tá? Vejo uma situação estagnada. Uma situação aqui que pode envolver um alto sacrifício. Pode ser que existam aí desafios dentro dessa relação. Mas vejo uma movimentação. Cavaleiro de Copas. Então, uma situação no relacionamento amoroso que estava estagnado. Ela começa a fluir e o cavaleiro mostra uma movimentação, né? Alguém indo até você. Alguém tomando uma atitude em relação a você. E aqui mostra que é alguém. Talvez exista uma espera, sim, tá? Dessa pessoa. E aqui. Pode ser uma pessoa que está distante, inclusive, em uma outra cidade. Mas isso não vai ressoar com todo mundo. Aqui eu vejo que é uma situação do passado, tá? Uma situação do passado. Alguém que você já tem um conhecimento aqui. Também o Seijo de Copas tem a energia dos sonhos. Pode ser vocês conhecendo uma pessoa aí que vocês têm uma relação de vidas passadas, tá? Mas a maioria é, sim, uma... E aí, sim, essa coisa da relação de vidas passadas pode haver uma rejeição nesse contato de início. Por isso que pode existir essa energia do dependurado, né? Essa coisa de reconhecer a pessoa, rejeitar, de certo modo. E demorar para haver a conexão em si também, né? Mas para muitas pessoas é uma pessoa que retorna do seu passado, tomando uma atitude. E querendo aqui... Pode ser alguém de fora, de longe, de um outro lugar. Mas eu vejo uma situação começar a fluir. O que estava estagnado na vida amorosa começa a fluir. Então, pode ser alguém também querendo evoluir. Alguém que está afastado de vocês e agora quer evoluir a relação, né? Para algo mais sólido. Para a maioria aqui, eu vejo que vocês podem dar as costas para essa situação também. E seguir em frente à vida de vocês. Mas existe, sim, a comunicação de uma pessoa do passado. A ação, a atitude em relação a vocês aqui. Signo de Capricórnio. É isso que eu vejo para vocês aqui para os próximos 15 dias. Vou passar agora para vocês as energias dos signos que estão presentes aqui na mesa. Temos a energia dos signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. E também todos os signos de água. Câncer, Peixes e Escorpião. Estão presentes aqui na sua leitura. É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Agradeço por você ter ficado até o final. Mais uma vez, te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei. Um grande abraço e até a próxima. Gratidão.